Dança para mim, vai chover, vai chover, vai chover Tudo que eu faço não é para ti, é tudo pra mim, minha vida é assim Entra na vibe, safada, rebola, vem vou lançar notas no seu corpo de viola Amo quando você tira minha camisola, posição de 4 você me descontrola Tóxico para sempre, minha vida é assim Roupa veio do outro continente, minha vida é assim Já imagino eu lá dentro, arranhões nas costas aumentando meu desejo Ganhando nove de cem, toda minha gangue tá bem Me trata como um rei, senta no meu colo bem Não tem como resistir, tá senta bolada como drip Fumo skunk, eu sou VIP, no meu corpo muito lean Sei que gostas de aventuras, abre a minha calça, fode comigo no cal Chupando tudo, tudo, vou profundo, fundo Olhos vermelhos, dividimos esse chá Muito fumo, fumo, depois kuno, kuno Dança para mim, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, dinheiro Tóxico para sempre, eu sou Tóxico para sempre, eu sou Tóxico para sempre, Tóxico para sempre, eu sou Tóxico para sempre, Eu sou Tóxico para sempre, Eu sou Tóxico para sempre, Tóxico para sempre Contigo tudo tá correndo muito rápido, nem dei conta do time Dança pra mim, com a cabeça pra baixo e empina essa bunda Corto confiança com os invejosos Sem usar uma lâmina Seu namorado afinal desse gajo Mais vale um panina Meu coração pus numa caixa de cheiro Não sei quem vai abrir Sacrifiquei pra estar aqui E agora de nível subi Bolsa esquerdo cheio Eu sou muito feio Mas a dama tá segui Ela disse Deus se eu atirar dinheiro Isso é que me faz servir Dança para mim Vai chover Vai chover Vai chover Tudo que eu faço não é para ti É tudo pra mim Minha vida é assim